DJ, DJ, DJ milho, solta a putaria Chegou ele, o brabo, DJ Brené em PZS Faz o manda de ti, faz o manda de ti Ei, caralho, caralho, caralho Quem manda é nóis, comédia O papo é rapo, vai depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro Vai ser esculachado O que você está ouvindo aí? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Nova geração Nova geração Nova geração Eu vou e eu falo pra você Vou curtir o funk quanto quis Agora vai ver em dois Atrevida no caô, ela quer ser o tabaneiro Atrevida no caô, ela quer ser o tabaneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Norte tá com ela dentro do baile, até dentro do banheiro Fogo, 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 fogo no puteiro No baile ela joga tchaca, no baile ela joga tchaca Novinha safadinha, você é minha predileta No baile ela joga tchaca, é, ela joga tchaca Novinha safadinha, você é minha predileta No baile ela joga tchaca, é, ela joga tchaca Novinha safadinha, você é minha predileta Tá me fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, você tá enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um pouquinho Faz a, faz a, faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Faz a, faz a, faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Tava, tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Tava, tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Mili